Oi galerinha, hoje eu vou fazer um bolo do dia das crianças junto com a minha mãe, esses daqui são os pirulitos, esses são os granulados, bolinhas de chocolate, estrelinhas coloridas e bolinhas bem durinhas que tem um gosto bem gostosinho. Então a gente vai fazer o bolo com essas, gente a minha mãe tá colocando um chocolate feito de brigadeiro que ela acabou de fazer, tá super quente, então ela vai colocar essas partes, ela vai ajudar a colocar essas partes, né mãe? Então esse chocolate tá super quente, mãe você deixa eu provar? Um pouquinho. Porque tá quente, né? Uhum. E aí que tá quente? Aí a gente espalha, né? Uhum. Agora a gente não aguenta espalhando. Tá bom isso aqui. Tá fazendo comida de brigadeiro, hein? Hummm. 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 Minha mamãe já passou chocolate, gente, agora a gente vai confeitar. Na verdade, confeitar não, às vezes não tem nenhum chantilly por aqui, né mamãe? Nenhum. Às vezes a gente vai colocar confeitar, você coloca por aí, você pode colocar no forno. Forno pra quê? Tô. Tô doido. Jogar aí pra vocês. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Estrelinhas. Tô doido. Você tá com o nosso estrelinhas? Eu tô com esse. Essa bolinha doida Tá lindíssimo, né gente? Coloquei isso aqui, eu sou nenê Esse é papai, esse é mamãe Gente, se vocês gostarem do bobo Não piquem aqui embaixo Porque isso não fica triste, hein? Então Compartilhem com seus amiguinhos Aqui Sempre azul, aqui sempre é rosa Aqui sempre é rosa, com arroz e branco Então, gostei mais das bolinhas brancas de vocês É porque é o sombrio Eu gostei de tudo Eu gostei Eu nunca vi um bobo assim Eu compartilhei muito, gente, com a minha mãe Então Eu sempre vou gostar muito dela Com amorzinho do coração Então Você tem que compartilhar no dia das crianças Tchau Tchau Tchau